O Pnefiel volta a cantar as janeiras no Pavilhão de Feiras e Exposições. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Manchato. No começo deste novo ano, o Pavilhão de Feiras e Exposições de Pnefiel vai voltar a acolher o tradicional encontro de cantares de janeiras. O encontro acontece dia 14 de domingo, a partir das duas e meia da tarde. Esta é uma iniciativa de entrada livre, promovida pela Câmara Municipal, que promete uma tarde cheia de boa disposição, com a atuação de vários ranchos folclóricos, grupos de cantares e associações culturais do Conselho. Esta é uma forma de manter viva a tradição e também de mostrar a importância das coletividades locais, como referiu na edição passada à comunicação social o Presidente da Câmara Municipal, António de Sousa. O trabalho que estas instituições, que estas coletividades desenvolvem é muito importante, é muito positivo, é preservar as nossas tradições e a nossa cultura. O passado é importante como aprendizagem e quem não tem memória de si, da sua comunidade, das suas vivências, da sua cultura, não tem naturalmente perspetivas de futuro. Este ano vão subir ao palco para cantar as janeiras 15 grupos. Ontem à tarde, uma jovem de 13 anos ficou ferida na sequência de um atropelamento rodoviário em Passo de Sousa, no Conselho de Penafiel. A vítima sofreu ferimentos ligeiros, mas foi transportada pelos bombeiros para o Hospital Padre Américo, por precaução. Neste sábado de manhã, vai realizar-se uma recolha de sangue na Associação para o Desenvolvimento de Legares, no Conselho de Penafiel. No próximo dia 11 de fevereiro, realiza-se a corrida de carnaval em Lousada. Para além da habitual corrida cronometrada de 10 km e à semelhança da edição anterior, a prova vai contar também com uma outra corrida cronometrada e uma caminhada de 6 km. Esta caricata e divertida corrida de carnaval destina-se a toda a família. Os cenários do projeto Verde Gaio, que vão decorar o palco do concerto do Dia Municipal da Biodiversidade em Lousada, no próximo mês de junho, já estão quase prontos. O Verde Gaio refira-se a um projeto comunitário focado no território do Conselho e pretende dar a conhecer e salvaguardar o património natural e imaterial da região. De amanhã e até domingo, o Parque José Guilherme em Paredes vai ser palco de uma Feira do Fumeiro. Esta é uma iniciativa da Associação de Empresas de Paredes, que conta com o apoio da Câmara Municipal. Neste domingo de tarde, o município do Marco de Canaveses vai promover mais uma edição do Concerto de Ano Novo, com a Orquestra Sinfónica, o Coro Geral de Alunos e o Coro de Pais e Amigos da Artâmega. O concerto vai decorrer no Salão dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses e tem entrada gratuita. A terminar, a notícia de que um homem de 30 anos foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes no Conselho de Passos de Ferreira. No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram uma viatura, tendo o seu ocupante manifestado um comportamento suspeito. No seguimento da ação, o suspeito foi detido e foram apreendidas 209 doses de Axis, 53 doses de cocaína, 9 doses de canábis, 230 euros em dinheiro, uma arma branca e dois telemóveis. Notícias da região também disponíveis em Rádio Clube IvanPenafiel.pt e no Facebook.